E pra vocês, mulheres, agora há pouco me arrumei e meu marido perguntou Por que você está assim? Se arrumando, passando uma pequena maquiagem E eu disse, pra você, mulheres, segunda dica Quando nós namoramos, nós nos enfeitamos para os nossos namorados Quando casamos, o dia a dia se torna muito pesado Vêm os filhos, mas não percam a essência de se arrumarem, de se fazerem bonitas De se vestirem e estarem cheirosas e perfumadinhas para os seus maridos Saibam que os maridos observam as mulheres lá fora Então, sejam sempre aquelas mulheres que dão prioridade a arrumar-se para os seus maridos Mulher, ao arrumar para o seu marido, você está arrumando para si mesma Cheirosinhas e perfumadas, você vai ver que você vai sempre renovar o casamento Uma boa pitada de amor começa pelo cuidado Então, a segunda dica Cuidado, não deixem de comprar uma boa lingerie De olhar para vocês mesmas se verem bonitas E tentar, na medida do possível Mesmo cansadas Estarem bonitas para os seus maridos E mulheres Os homens Também são conquistados pelo estômago Prepare um bom jantar Um jantar de amor Aquele jantar que só você sabe fazer E não precisa ter luz de vela Vocês já são a luz Entendeu? E sempre e sempre mais se preocupem em agradá-lo E vocês verão que vocês conquistarão ele todos os dias Deixem sempre um recadinho na mesa Quando ele se sentar, está escrito Eu te amo Maridos, façam mesmo com as suas esposas Mostrem-se amáveis a ela Mande flores quando puder Não só no dia do aniversário E façam com que as suas mulheres se sintam muito amadas Esse é o recado para hoje O amor Começa pelo olhar E pelo estômago Para muitos homens A mulher que faz um bom prato Ele vai ser fisgado Um bom dia para todas vocês